De perna esquerda vai picuíra fazer o levantamento na zaga do Barretos. Bateu direto, pega o goleirão Willian. A bola sobrou com o Barretos, sobrou com o Maranhão. O Maranhão tenta a finta, fez ali mais uma vez. Alex, de perna direita, foi autorizado. 26 minutos de bola rolando. Bateu Alex, pega o goleirão Willian do lado direito. E tem pressa o goleirão Willian ali. Vai tentar fazer a reposição, a bola sobe demais. E sai o Soberano ali, bola lançada para o Maranhão. Passou o Rodrigo Bira, tem uma venida no lateral esquerdo do Barretos. Entrou a dendária, passou a batata, a bola tocada. Gol! Do Barretos Cristiano, camisa número 11. Uma bela jogada do Maranhão. O Brasil, o Leonan e também o Edson dentro da área. Bola levantada, quem vai subir de cabeça, o desvio! Gol! Do Desportivo Brasil! Uma cobrança de escanteio do Alex. E parece que foi o Tito que... O jogador do tamanho do Tito, né? Foi desatenção total no escanteio. Vai lá, Henrique! E vai descendo o Desportivo Brasil. O árbitro mandou seguir. Chegou a batida. Bola desviada no zagueiro Carioca. Demonstrou uma equipe de mais qualidade no segundo tempo do que é o primeiro. O Elton tem realmente razão. E vem descendo o Barretos com o Maranhão. Ele e o Fábio Sá. Fez a batida! A bola passa por cima do gol! E da parede aí que o Batata faz. Precisa de um cara que segura essa bola. Vai lá, Henrique! E vem descendo o Desportivo Brasil. Arriscou ali o Iago, que tá jogando mais centralizado. Como disse o Elton Martins. Aí, um chute de perna direita. Realmente passando. A única vez que colocou a bola no chão. Fez uma tabela, fez um a zero. E vem descendo o Barretos num contra-ataque. A bola chegou no Patrick Alain. Vai entrar ele e o Leonan. Vai ali pro Manamano o Patrick Alain. Tá sem opção. Fez o toque. O Batata chegou de perna esquerda. Pegou mal na bola. O Ataca rouba a bola pra equipe do Barretos. Na velocidade pro Patrick Alain. Ganhou do Leonan. Ali o Patrick Alain. Do outro lado tem o Batata, mas tá sem opção o Patrick. No Manamano. Tentou, levou pra perna esquerda. Fez a batida. Pega o goleirão Levi. Outra boa jogada do Camisa. Hoje, número oito, o Patrick. O lateral no seu primeiro lance já furou. Vai lá, Henrique. E vem descendo ali o Iago pelo lado esquerdo. O jogador do Barretos fica caído. Recebeu o Elton. A bola tocada. Passa. O Elton Martins. 33 minutos de bola na segunda etapa. O Barretos conseguiu se encontrar no jogo. E olha o Barretos. Batata. Tem condição. Saiu o goleiro. Bateu. Gol. É do Barretos. Bata. Bata.